Hoje, 1º de janeiro, Solenidade de Maria, Mãe de Deus, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. A celebração da maternidade divina da Virgem Maria, no contexto do tempo natalino, é de uma importância fundamental, porque nesta festa nós fazemos memória, celebramos um grande dogma da Virgem Maria. Na verdade, um dos quatro dogmas referentes à Virgem Maria. O primeiro dogma é o que celebramos hoje, Mãe de Deus. O segundo, a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora. O terceiro, a Imaculada Conceição, que celebramos no dia 8 de dezembro. O quarto, a Assunção de Nossa Senhora, que foi assunto de corpo e alma ao céu. Então, o dogma da maternidade divina da Virgem Maria é para identificar, para clarear, para nortear a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que é um dogma para proteger a identidade divina de Jesus. porque quando nós professamos a nossa fé, nós professamos a nossa fé que Jesus, sendo uma sua pessoa, tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas a sua pessoa é a pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Verbo Eterno do Pai, que se fez homem. Então, a Virgem Maria, nesse dogma, é proclamada aquela que é a Mãe de Jesus. Que, sendo uma só pessoa, tanto na sua natureza humana como na natureza divina, faz com que a Virgem Maria seja a Mãe do Verbo Encarnado. E, por isso, a Mãe de Deus. Todos os dogmas da Virgem Maria se referem a Cristo, porque Cristo é o centro da Virgem, da vida, da missão e da existência da Virgem Maria. O salmo deste dia é o salmo 66, 67, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Exulte de alegria a terra inteira. Hoje, todas as criaturas do céu e da terra celebram a grandeza da Virgem Maria, que, sendo uma criatura, se tornou a Mãe daquele pelo qual todas as coisas foram feitas no céu e na terra. Essa é a grandeza da Virgem Maria. Muitas pessoas têm um certo temor de reverenciar, de louvar, de reconhecer a grandeza da Virgem Maria, como se, de algum momento, pudesse ofuscar a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma compreensão muito errada, porque Jesus é aquele que é, é o absoluto. Não existe comparativo. Por exemplo, nós não dizemos que Jesus é o mais sábio, o mais misericordioso, porque, quando nós usamos esse comparativo mais, nós estamos igualando ele, de alguma forma, a algum outro ser. Jesus não. Ele é o absoluto, o total. Todos esses títulos superlativos, comparativos, nós usamos a Virgem Maria. Ela é a criatura mais bela, a mais santa, a mais pura. Por quê? Nós estamos usando para com ela um comparativo. Ela é mais pura do que eu e do que você. Ela é mais santa do que todos os santos da igreja. É sempre um comparativo, a qual não é cabível a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o tudo, porque ele é Deus. Ele é aquele que é. Jesus não é o homem mais sábio, ele é a própria sabedoria. Jesus não é o mais puro, ele é a própria pureza. nós, eu e você, podemos e devemos crescer na pureza, na santidade, na sabedoria, como a Virgem cresceu e se tornou a criatura mais bela, mais pura, mais sábia. Jesus, pelo contrário, é o absoluto. Então, hoje, honramos a Virgem Maria como a Mãe de Deus, a criatura que, pela fé, gerou aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. E assim nós concluímos essa festa belíssima do dia de hoje, rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo, que diz, Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Amém.